A FESTA É LÁ Vivem a vida sem hesitação, com bons gols, sem interrupção Mas amigo, atenção, a dose certa é o segredo O dia seguinte pode ser um ressacão Um ufo, um ufo, um ufo, um ufo, um ufo Bebendo, bebendo Bebendo, bebendo Bebendo, bebendo Bebem nas rimas que saboreiam o dia No ro-ro, a vida é uma melodia Entre copos e histórias, a noite se estende Entre amigos e risos, tudo se prende Mergulham no sabor, na boa companhia Num mundo de sabores, alegria se cria Mas lembram, irmão, moderação é chave Para que a diversão não se torne um entrave O erro-ro é a cena, o lugar de união Onde se brinda a vida em pura exaltação Mas no confasso certo, na dose bem medida A festa persiste na medida da vida Por isso celebrem, mas com responsabilidade No ro-ro ou em qualquer lugar, com sinceridade A vida é um verso que se escreve a cada ato Que a felicidade seja o nosso contrato No ro-ro a batida não para A energia flui, a noite dispara Entre sorrisos e brindes, a vibe é só paz Cada gole, um momento que não se desfaz A vida é assim, um beat é pulsar Cada encontro, um verso a rimar Na dança dos copos, na cadência do som A amizade se firma, o amor se dá bom Então no ro-ro brindemos a amizade As histórias vividas, a cumplicidade Mas sempre conscientes no ritmo apropriado Para que a alegria seja eterno legado Viva o Paulo Castelo! 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 Viva o Paulo Castelo!